E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o Crash Team Racing Nitrofield. O que aconteceu com esse jogo? Será que ainda vai ter mais atualizações? Porque muita gente já tá falando que esse jogo morreu. Não terá mais novas atualizações, não terá outros personagens. Ou seja, não terá mais conteúdo extra pra ele. Mas será que isso é verdade? É o que eu vou falar com vocês hoje. A gente achava que ele teria uma atualização depois daqueles 41 dias de desafios profissionais. Que tem lá em cada... Que tinha antigamente em eventos no Grand Prix. Agora as atualizações também estão tendo isso. E a gente tava imaginando que depois daqueles 41 dias lançaria uma atualização nova. Mas acabou que isso não aconteceu. O jogo reiniciou toda a contagem. Agora voltou pra 41 dias. E conforme os dias vão passando, esse número vai caindo. Até depois zerar novamente. Mas isso aí é um indício, esse reinício de contagem. Quer dizer que não vamos ter mais atualizações e sim só desafios mesmo. Desses desafios profissionais, semanais e diários. Só isso agora? Na verdade não, galera. Porque vocês precisam reparar no momento em que a gente tá vivendo. Não é só no Brasil. É no mundo todo. Toda essa situação que o planeta tá vivenciando. Que tá sendo bem complicado. E não é só pra gente. Várias empresas também estão tendo dificuldades pra trabalhar. Até mesmo o YouTube tá trabalhando de casa. Ou até mesmo alguns dubladores. Não são todos. Mas alguns dubladores estão trabalhando em casa. Outros nem estão trabalhando. Então tá sendo uma situação bem difícil. E eu tenho certeza que o motivo de não ter lançado uma atualização depois desse tempo aí de 41 dias. Seja devido a esse vírus. Tá afetando todo o trabalho. E nem sei se a intenção seria lançar mesmo uma atualização depois desses 41 dias. Porque isso aí foi especulação. Isso aí foi apenas teoria de nós, fãs, do CTR. Isso eles não pronunciaram. Eles não falaram que depois desse tempo iriam lançar uma atualização. Então eles não estão mentindo pra gente. O que eles falaram é que teriam mais atualizações. Isso é fato, tá? Tem lá uma publicação no próprio site da Activision. Onde ela fala isso. Lá tá dizendo que teremos mais atualizações. Isso é depois dessa última atualização que a gente teve. Então isso é fato, tá? Teremos mais personagens. Teremos mais cartes. E tudo mais. Skins e por aí vai. Todo esse conteúdo vai continuar. A gente não tá tendo isso, na minha opinião, devido ao vírus. Tá tendo várias consequências aí na economia, no trabalho. Tá afetando todas as áreas. E uma coisa que eu acho que muitos de vocês não repararam. Toda vez que tem uma atualização, sempre lança todas as vozes em idiomas diferentes. Para as suas regiões. Por exemplo, no dia que vai lançar a atualização, já temos os áudios de português do Brasil, espanhol, inglês, japonês e entre outros. Todos esses áudios, todas essas línguas lançam ao mesmo tempo. E eu acredito que o motivo de terem adiado a atualização, isso aí é o que eu acho, seja devido a isso. Da dificuldade dos dubladores darem as suas vozes nessa época. Porque não é só apenas o inglês que precisa ter tempo para fazer isso. Tem que ter o do português, o Brasil. Tem que ter o alemão, o italiano, o japonês, o espanhol. Então são todas essas línguas. Eles precisam estar trabalhando juntos. E a gente sabe que lá para o mês de fevereiro ou março, a Itália foi muito afetada pelo vírus. E eu acho que também afetou essa parte da dublagem naquele país. Então se afetou a dublagem lá, provavelmente afetou todas as outras dublagens. De outros países. Mesmo a pandemia não atingindo todo o planeta naquela época. E eu acho que isso não vai afetar apenas o Team Racing, hein? E sim outros jogos. Até mesmo o próximo jogo do Crash. Se vocês esperavam que o próximo jogo do Crash tivesse uma dublagem. Provavelmente, uma dublagem brasileira, claro. Em meio a essa situação, talvez o próximo jogo do Crash tenha apenas a dublagem em inglês. Eu tenho quase certeza que o jogo está todo completo. Todos os áudios já foram feitos. Mas geralmente essas outras dublagens de outros países lançam depois. E também eu observando aí os outros dubladores do Team Racing, o Márcio Navarro. E também os outros dubladores. Dá a impressão de que eles não participaram de uma dublagem de um novo jogo do Crash. Isso aí é a minha opinião, tá? Porque é claro que tem essa questão de segurança. De não contar essas informações importantes. Que precisam estar isoladas por um tempo pra depois serem divulgadas oficialmente. Então tem essa parte. Então é por isso, mas observando tudo o que está acontecendo. Na minha opinião, a dublagem, tanto do Crash Team Racing, quanto o do Crash novo que vai ser lançado em breve. E serão afetados. Isso eu acho bem possível de acontecer. Porque nem todos tem a condição de dublar em casa. Porque tem alguns que estão fazendo em home office, trabalhando em casa. A dublagem e também os outros trabalhos. Mas isso aí não é a mesma coisa do que você gravar no estúdio. Então isso aí afeta de alguma forma. E tem algumas empresas que estão aceitando essa forma de trabalho, outras não. Então isso aí depende de empresa pra empresa. E eu espero que eles não resolvam dublar em um outro estúdio. Porque a gente gostou bastante da dublagem do CTR. Então eu espero que eles não troquem as vozes por causa disso. Porque a gente não sabia que 2020 seria um ano bem conturbado. A gente não imagina isso. A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que o Crash Team Racing Nitrofield vai ter atualizações. Se não tivesse mais, a Binox iria ter falado. Com certeza ela teria falado. Ela já deu presente demais para os fãs. E eu acho que o mínimo que ela deveria fazer era falar que não teria atualizações mais no jogo. Mas ela não fez isso. Com certeza o jogo vai ter atualizações. E quando isso vai acontecer, eu não sei. Mas que vai ter. E isso eu tenho certeza. E o motivo, como eu falei, seja devido a que todos os países que participam, todas as linguagens do Crash Team Racing Nitrofield, não estejam trabalhando ao mesmo tempo. não estejam com as condições adequadas de trabalharem. Já que o jogo possui todas essas línguas. Então é importante que todos tenham todos os seus trabalhos feitos. Antes de lançar essa atualização. E na questão do novo jogo do Crash, eu vou detalhar melhor essa parte no próximo vídeo. que eu vou contar sobre coisas, todas as coisas que a gente sabe até então sobre esse novo jogo do Crash. Ok, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei e compartilhar esse vídeo nas redes sociais, que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal para vocês fazerem parte daqui. E ativar o sininho para receber todas as notificações. E sigam as minhas redes sociais e também os meus parceiros, beleza? Então é isso. Até mais. Tchau e comentar. Fui!